Ah, outro dia a Dona Maria falou pra mim assim, ô Hernandes, você fala tão, essa turminha que trabalha com você, ah, mostra pra gente, todo mundo, que eu queria dar um abraço a todo mundo. Então, Dona Maria, a senhora não vai perder tempo comigo não, tá? Agora eu vou mostrar mesmo. Nós vamos pra Switcher. Olha que novo, bonito, né? É, é novo aqui. Novíssimo aqui no SBT. Tudo remodelado, tudo da mais alta tecnologia. E é onde fica a maior parte do pessoal que comanda tudo que chega aí pra você assistir. Bom, e eu sei que você que vê o programa gosta sempre de ver os bastidores. Estou aqui com o Paulo Oliveira, meu câmera, olha que beleza. Mostra aqui, Paulo. O Dedé e o Dodô, que a gente mostra sempre aqui no programa, essa dupla imperdível. Se vir no SBT, tem que conhecer esses dois. Oi, demorou? Tudo bem? Você demorou? Tá aqui no meu... Essa você tá cansada de ver, hein? Não tem problema nenhum. Mas eu quero ir rapidinho aqui na suíte pra gente ver essa moçada. Paulo, vou entrar aqui primeiro, vem cá, vem cá, pra conhecer o Ronão. Homem dos Aplausos. Bota um aplauso aí, Ronan. Olha aqui pra câmera, mostra você aqui, tudo bem? E aí, como é que você tá, Zé? Eu tô bem, e você? Beleza. O que nós vamos soltar aí? Por exemplo, pra demorou, quando a gente fala de namoro, o que você solta pra ela? Vai, vamos ver. A demorou quando recebe aquelas cartas românticas e tal, cantada, aí põe aquela... E a palhada da Dona Maria quando cai? Como é que você faz? Nossa, caiu a palhada. Bom trabalho. Falou, Zé, valeu. Tá aí, esse é o nosso Ronão, o cara maravilhoso. O que é isso aqui? Mostra pra mim rapidinho aqui. Esse é o centro de operação, é isso, Daniel? Ah, o controle geral. Daniel, o Lala, o nosso Laerte, tá mostrando aqui o controle geral. Tá tudo muito bonito aqui. Agora vem comigo que eu vou entrar na switcher. É isso mesmo, Calívio? Você que manja, esse menino manja demais. Quando eu quero falar aqui com vocês em inglês, eu sempre recorro a você, porque você realmente é fantástico falando inglês, né? Às vezes a gente ajuda um pouquinho, né? Dá um tchan aí, né? Dá. Como é que chama isso aqui? É o switcher. Switcher. Isso aí. Nossa. Você é locutor, é? É, há uns 25, 27 anos, mais ou menos. Me diz uma coisa bem rapidinho. Essa camisa aqui é R$ 99, é R$ 3,33? É R$ 3 de R$ 29,90. O cara é locutor mesmo, gente. Esse é o nosso califa, gente. Cara, bom demais. São Paulino, tá numa alegria. Ah, que dá gosto pra falar de futebol. Calma. Pode ficar que você não vai falar. Dudu, e aí, cara? Tudo bem, tudo bem. Esse é o Fabão. Ele fala pouco assim, mas esse é o cara. O que você faz aqui? Sou diretor de imagens. Você coloca a imagem da câmera 1, da câmera 2, da câmera 3? É isso, o VT. Tô gripado hoje. Eu tô vendo. Vou zerar. Você parece o locutor também, rapaz. Bom trabalho, Dudu. Obrigado. Que bom, que bom. Piel tá aqui do outro lado. Piel, o que você faz aqui, Piel? Eu coloco o VT pro Fabão colocar no ar. Ah, então os VTs estão todos prontos aqui? Isso. Eu organizo os VTs. Você organiza os VTs. Aí, quando eu chamo, você fala, ó, o Hernando Chabotal. Do play aqui, ele dá play lá. Dá play lá. Então vocês... Ah, é? Então vocês são a dupla play-play? Isso. Olha só, gente, a dupla play-play. Piel, bom trabalho. Bom trabalho, Dudu, meu querido Fabão. Bom trabalho, Califa, meu grande companheiro. Deixa eu... Essa menina aqui tá no TP hoje, a Vivi. Ela faz tudo. Conhece esse sorriso? Tudo bem, Nenis. Hoje eu tô ajudando um pouquinho aqui no TP. É, demorou, sumiu, aí eu tô ajudando. Você viu que ela ficou famosa, abandonou você. Abandonou você. Sobrou serviço pra mim aqui. Tô vendo, tô vendo. E agora a gente termina aqui com a Luzana e toda essa turma trabalhando no nosso programa. A Luzana... Eu sei, eu sei, eu sei. Tudo bem? Vamos chamar, vai ter gente, já estourou três minutos. Três minutos. E o Casa Grande vai matar a gente. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.